Essa postura está colocada em parte da Prefeitura. Mas o que eu vim dizer para vocês aqui hoje? Falei isso hoje de manhã, quando o Pedro foi me representar lá na reunião com a Caixa Econômica Federal. Falei, dá uma cutucada para perguntar para a Caixa o que é que eles estão entrando nessa festa. Porque só vender o terreno, qual o desconto que eles estão dando? Qual é a moleza que eles estão dando? Para vocês terem uma ideia, nessa operação urbana consorciada, eu acabei, isso ano passado, com a votação da Câmara de Vereadores, eu acabei de perdoar um crédito, uma dívida que a Caixa tinha com a gente nessa operação, de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Então, a Caixa está... Eu estou provocando mesmo aqui, viu, Landir, para chegar lá na Caixa para ver se eles... Você não pode falar, eu posso. Mas a Caixa, por exemplo, a Caixa cobra uma taxa de administração, Elinho, meu querido amigo Super Elinho. A Caixa cobra uma taxa de administração para os seus executivos, de cada negociação no Porto Maravilha, que varia, Otávio, entre 3% e 4%. Então, enfim, isso dificulta as operações lá, que o pessoal está olhando mais para o seu lucro pessoal. Não tanto de legitimar ninguém, é absolutamente republicano e dentro da regra e da lei. Não estou dizendo que ninguém está fazendo nenhuma nação. Mas qual é a vantagem efetiva que a Caixa está dando para o Flamengo? Vai dar um desconto no preço? Vai diminuir o valor do seu potencial construtivo? Então, eu vim aqui para dizer para vocês aqui o seguinte. É claro que político tem sempre esse rígido. Como só tem Vascai indo na eleição, eu estou tranquilo para acharem que eu estou fazendo só médico flamenguista. Mas, entendendo que essa é uma negociação sofisticada, que o Landir fez todo mundo assinar a NDA, e não pode falar só eu que não tenho essas travas e acabo dizendo tudo o que tem que ser dito, independente do que a Caixa fizer, e eu coloquei isso na mesa hoje, claro que isso vai depender de algumas negociações nossas, se a Caixa não quiser vender, se trata de um terreno privado. E se tem um poder autoritário no Brasil, que pertence aos governos, ao chefe de executivo, é a tal da desapropriação. Então, se a gente entender essa negociação com a Caixa, eu acho que a toda, aí eu tenho que dizer isso, a toda boa vontade do presidente da Caixa, esteve aqui pessoalmente essa semana, aliás, hoje, veio negociar, então, a toda boa vontade. Mas, eu estou dando um recado aqui para a Caixa, que se não houver um entendimento, um avanço, e algum tipo de compreensão do que é... Reparem o que eu disse aqui, eles dispõem e detêm o potencial constitutivo de toda aquela região. Ao dispor e deter todo o potencial constitutivo daquela região, quando vem um equipamento, como o Estádio do Flamengo, com tudo que tem no entorno, por óbvio, esse potencial constitutivo que ele detém, valoriza. Ou a compreensão disso, ou estão querendo fazer, eu diria, dar esmola com o chapéu alheio. Então, se a negociação não avançar nesse sentido, eu acho que essa é a grande notícia do dia, eu nunca falei dessa maneira, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estado. É bom! Se me está lendo demais, eu me apropio na pôrra. Eu vou ter um casaco aqui no final com essa pôrra. Não, o microfone não der. Cheque! Mas só dizendo, então assim, eu acho, eu acho, essas coisas, não pode, Cacau, começar a virar uma novela. Eu acho que tem um tempo de negociação. Vamos dar tempo a essa negociação. Eu pedi que o Pedro e o Luizinho falassem isso hoje para o presidente Landim. Vamos dar um tempo a essa negociação. A Caixa ficou de voltar em alguns dias. Em três dias, com o valor do terreno. De novo, Landim, não é o modelo ideal, uma desapropriação do município. Não é o modelo ideal. O modelo ideal é o que a gente está tentando construir aqui. Mas se tiver um sócio, aliás, como a prefeitura está sendo sócia do Vasco da Gama em São Januário. Então, recado para os vascaínos aqui, pelo amor de Deus, me xingarem para eu estar tratando o meio do Flamengo. Não tem nenhum. Não, aqui não. Estão lá me assistindo. Eu não vou poder mais ir a São Januário. Então, assim, se o Flamengo tem um parceiro e um sócio nessa história, o nome desse parceiro e desse sócio chama-se Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que vai estar junto. Sensacional!